Bom dia, senhoras e senhores que estão aqui presentes. Bom dia, população de Natal e da região. A TV Câmara não chega só em Natal. Por exemplo, minha mãe, Sierra Mirim, não perde uma reunião, uma sessão ordinária ou reunião de comissão. Com certeza, também, a gente tem andado em outros municípios e a resposta tem sido muito boa. As pessoas têm assistido bastante. Isso é bom. Estamos dando início a mais uma reunião. Da nossa comissão, Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Habitação, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos. Eu tenho que colar ali no telão, porque é muito grande, ainda não consegui decorar. Hoje nós temos aqui, já temos aqui dos cinco colegas que compõem esta comissão, temos três, esse que vos fala, aqui do meu lado direito, a vereadora Nina, do meu lado esquerdo, esse jovem, belo vereador, os cabelos brancos, sou eu. Já é a segunda vez que ele me faz esse elogio. Pois é, eu vou parar de fazer. Não, pode fazer. Massageia o ego. Todos nós temos, não é? É que a vereadora Nina não tem cabelos brancos, então, por isso que eu não destaco. Temos hoje aqui um projeto para nós analisarmos e firmarmos a nossa posição sobre ele. E temos um outro, que já veio aqui para essa comissão duas vezes, e hoje está vindo pela terceira e deve vir ainda uma quarta vez, que é um projeto de minha autoria e de autoria da vereadora Júlia Arruda, que tinha o mesmo cerne, a mesma gênese, e nós tentamos, claro que tinha diferenças de um para o outro, mas o mérito era o mesmo. Então, nós decidimos ontem, coletivamente, as duas assessorias, que como o projeto da vereadora Júlia foi protocolado antes do meu, então eu serei coautor no da vereadora Júlia e nós vamos apresentar as emendas, objeto da diferença que tinha de um para o outro, para tentar fazer uma complementação, e assim fica um projeto, e eu retiro, formalmente, o nosso e a gente vira coautor. Então, as emendas já estão aqui, eu queria entregar para as garotas da comissão, aqui para receber, e já dá o despacho, inclusive, de retornar para a comissão de justiça, porque, como tem emenda, tem que voltar. Então, o meu projeto e o da vereadora Júlia voltam para a comissão de justiça com essas emendas aí, e aí pode trazer aqui, que eu já autorizo o meu, ser arquivado formalmente. Com isso, nós ficamos com um projeto para ser analisado hoje, que é o projeto de número 40, barra 16, mas antes disso, nós vamos fazer a leitura da ata, e antes ainda da leitura da ata, eu queria saber se a vereadora Nina e se o vereador Suello têm algo a se pronunciar, que entenda ser importante para este momento, depois a gente segue com a leitura da ata e análise do projeto. Excelência, bom dia. Bom dia, vereador Santos Pimentel, vereador Suello, os assessores e assessoras que aqui estão, todos que estão nesse momento ouvindo a TV Câmara, aproveitar também e mandar um abraço para minha mãe e dizer que ela reclama muito, porque você arranca muito comigo, viu, Sandra? E dizer hoje pela manhã, agora nesse momento, está ali na frente da Câmara um grupo de terceirizados e terceirizadas de várias empresas que prestam serviço à educação do município. nós fomos lá ouvir aqueles trabalhadores, porque entendemos realmente a reivindicação deles, é inconcebível as pessoas trabalharem um mês, dois meses, três meses e não ter o seu salário, o salário que já é pouco, o salário mínimo, a gente sabe que hoje para viver não é fácil, mas nós tivemos também o cuidado de ouvir a prefeitura e saber o porquê. Então, eu liguei para a secretária da Miris e de pronto ela me disse que já enviou para a Secretaria de Educação o recurso para que seja efetuado o dinheiro às empresas, de modo que ela me garantiu que até sexta-feira esse problema está equacionado. Eu dei meu número de telefone a muitos dos que lá não estão e vou acompanhar de perto. Se na sexta-feira esse dinheiro não estiver nas contas desses trabalhadores, nós vamos, aí sim, mais uma vez, aí agora eu não vou só ouvir, não, eu vou pegar a bandeira igual a eles e vou também para o meio da rua gritar, porque eu entendo que não dá para continuar dessa forma. Quero dizer a esses trabalhadores e trabalhadoras que essa Câmara, não é só a vereadora Nina, vereador Sando, vereador Sueudo, os 29 vereadores repetidamente, cotidianamente, vêm reclamando, falando e cobrando informações acerca desses pagamentos. Então, essa é uma bandeira de todos nós, os 29 vereadores dessa casa não aceitam e não admitem que esses salários continuem atrasados. Obrigada, Excelência. vereador Sueudo, quer falar? Presidente, eu queria me ater, até para dar mais celeridade na nossa reunião, dos projetos que eu fui incumbido de relatar. São dois projetos. Ok, então no momento, certo, vamos lá fazer a letra da ata. Eu vou passar a nossa excelência e no momento oportuno você... Ótimo, perfeito. Já estão aqui, então, nós vamos analisar três projetos hoje. Dois que estavam com o vereador Sueudo, que no momento oportuno ele vai fazer o relato e o outro que já estava aqui, que veio dentro da ordem. Dizer que, também me solidarizar a todos os terceirizados e terceirizadas. Ontem mesmo, a gente da Comissão de Educação, nós reiteramos aqui, na presença da secretária, até eu perguntei que eu queria saber de algum terceirizado ou terceirizada, qual o milagre que faz passar dois ou três meses sem salário e ainda conseguir trabalhar. Como é que faz isso? Eu queria aprender, eu já aprendi muita coisa, mas isso eu não aprendi ainda. De fato, é a dificuldade, a vereadora Nina acabou de dizer que fez o contato com a secretária de Planejamento e se comprometeu até a próxima sexta, mas eu quero dizer que faz mais de um mês que nós fizemos o mesmo aqui e que ela disse que até aquela sexta estava resolvido. E, inclusive, foi isso que fez a gente não convocá-la. Então, é mais uma sexta. Então, mais uma sexta significa mais uma semana que as pessoas vão ficar com aumento de passagem, não recebem, inclusive, o valor de alimentação, está atrasado também, e o transporte. Então, não sei como é que as pessoas fazem, mas se faltar um dia de trabalho, é descontado no salário. Então, é, de fato, complicado. A gente pede que a prefeitura de Natal, o prefeito Casado Eduardo, bote moral, pague o que está devendo e cobre da empresa. Se a empresa não paga, ora, tem justificativa na licitação para você promover uma rescisão contratual e chamar outra empresa. Por que não? notifica, aplica a multa, e vai chegar um momento que não tem mais jeito, o que não pode é a prefeitura cobrar sem pagar o que está devendo ou pagar, e a terceirizada não é passar. Na verdade, quem acaba pagando o pato são os trabalhadores e trabalhadoras. Agora, mesmo nesse momento, quem está em casa, assistindo ao vivo, aqui na frente da câmara, a gente está conseguindo ouvir aqui o carro de som, tem várias trabalhadoras, várias trabalhadoras lá, e com certeza boa parte deles serão demitidos. Porque não pode falar. Tem que passar fome, não ter salário, e ficar calado. complicado, não é? Mas, como a vereadora Nina falou, e eu quero reforçar, eu não vi aqui nenhum colega que não tenha se posicionado favorável a essa situação, que os terceirizados, os trabalhadores, recebam o seu salário em dia. Mas a nós, aqui, cabe muito pouco fazer, a não ser denunciar, cobrar explicação, convocar secretário, nenhum de nós aqui tem o poder da caneta de mandar pagar, infelizmente. Eu quero passar aqui, temos duas atas para serem lidas e apreciadas. Eu posso deixar uma para cada um dos colegas aqui, fazer leitura? Acho que é... Segunda, é. Segunda, depois a quarta. Então, a segunda, tem uma terceira ainda que está vindo. Está difícil saber, né? Vamos ver aqui a data no final. Tem um erro aqui, mas eu acho que é março, que diz aos sete dias de fevereiro e março. Aí a gente não sabe se é fevereiro ou março, mas é março. Então, nós vamos corrigir. Então, nós vamos corrigir, tá? Essa ata está digitada errada. Ata da segunda reunião da Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Habitação, Legislação Participativa e Assuntos Médicos, Metropolitanos, realizada no dia 7 de março de 2017. Aos sete dias do mês de março de 2017, no Plenário Érico Rax, na Câmara Municipal do Natal, situado na Rua Jundiaí, número 546, nesta capital, precisamente às 10 horas e 30 minutos, sob a presidência do Serenitismo, o senhor vereador Sandro Pimentel, reuniu-se a Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Habitação, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos. Havendo número legal e invoca na proteção de Deus, o senhor presidente declara aberta a presente sessão. Estão presentes os vereadores, Santo Pimentel, Sueldo, Medeiros e Nina Sousa. A vereadora Natália Bonavides justificou a ausência por motivo de doença, tendo apresentado até chá do médico à comissão. Se fizeram presentes também na reunião, os assessores dos atuais membros da comissão, Paulo Eduardo Oliveira dos Anjos Filhos, Gisele Danel de Almeida, Anderson Michel dos Santos Gomes, Arthur Ricardo Andrade Amaral, Renato Luna de Lima, Mariana C.G. Cortes P. Barreto, Adle F. Fontenelle, Danilo R. Prisco, Antunes, Alisson Moisés de Medeiros, Natália Candice Maia de Medeiros, Rodrigo Fernandes Alcoforado, e Tânia Lúcia Cabral de Almeida Paiva. Juntaram-se à mesa o secretário adjunto da STTU, Valto Pedro, professor Rubens Ramos, especialista em mobilidade urbana, está aqui humana, urbana, um representante do Juntos, Juntos, William Cosme, e o representante da CETURN. A abertura se deu na fala do vereador Santo Pimentel, que pontuou a importância do debate sobre o transporte e a tarifa de transporte coletivo da cidade na Comissão de Planejamento Urbano. As notícias foram o aumento, que tomaram meios de comunicação, precisaria de esclarecimento para os envolvidos. O debate prosseguiu com o representante da CETURN, pontuando a situação do colapso do transporte, tendo dois pontos como critérios, como críticos, a defasagem no reajuste e a falta, e a falta do subsídio para o setor. Seguiu o debate, o representante da STTU alegando que, em licitação deserta, a Prefeitura buscou marcos mínimos para a regulamentação do serviço. A falta de agilidade no repasso das informações por parte da CETURN foi pontuada. Tava atraso e falta de algumas informações e foram levadas como pontos para a não total transparência da relação tarifa versus custo. O William pontuou em sua fala a luta da juventude contra o aumento da tarifa e a necessidade de repensar o transporte público enquanto um direito da população. O professor Rubi Ramos trouxe uma apresentação onde pontuou a ineficiência do transporte público em Natal, defasagem de um sistema pensado nos anos 80, sem real atualização. Dados comparativos foram apresentados respaldando as informações passadas, comparando o sistema Potiguar com outras capitais brasileiras. Santo Pimentel passou ao plenário para intervenções. Foram realizadas três intervenções no plenário. Após as intervenções, a fala retornou à mesa. Pontos levantados foram reafirmados pelo presidente. O vereador Preta Aquino foi anunciado e fez uso da palavra. No encerramento, o vereador Santo Pimentel pontuou a existência de uma caixa preta na CETURN e reafirmou que protocolaria um requerimento para que fosse informado a relação custo-lucro do setor do transporte. Afirmou também desconheceu o colapso dos transportes. Desconheceu o colapso? O representante do CETURN pediu a palavra e afirmou que tal informação seria repensada. Não foram discutidos projetos na reunião. Tendo encaminhados os trabalhos da sessão, o presidente saudou os colegas e deu para encerrar a reunião da Comissão de Planejamento Urbano, Ambiente, Habitação, Legislação Portativa e Assuntos do Metropolitano da Câmara Natal. Sendo lavrado e assinado a presença de ata. Vai por nós assinada, senhor presidente. Lei da ata. Vamos ler também logo a outra, né? Aí depois, se tiver algum destaque em uma das atas, a gente já faz por atacada, tá bom? Vereador Soeldo, o senhor pode ler? Posso, pois não. Ata da quarta reunião da Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Habitação, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos. Aos 11 dias do mês de abril de 2017, na sala de reuniões da Presidência da Câmara Municipal do Natal, situada na Rua Jundiaí, número 546, nesta capital, às 10 horas e 52 minutos, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador Sandro Pimentel, reuniu-se a Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Habitação, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos. Havendo um número legal de integrantes, o senhor presidente declarou aberta a presente reunião. Estavam presentes os senhores vereadores Sandro Pimentel, Renato Luna de Lima, Artur Andrade do Amaral, Anderson dos Santos Gomes, José Flaminio Filho, João Vitor Leal, Natália Candice de Medeiros e Alisson Morais de Medeiros. Após a abertura da sessão, foi lida a ata da terceira reunião da comissão, que foi aprovada por unanimidade, com a ressalva da necessidade de retificação do nome da comissão que estava incompleto. Projeto de Lei nº 169, de autoria do vereador Aquino Neto, que foi subscrito pelo vereador Preto Aquino, para seguir a tramitação. Denomina a Redoma do Quebra-Mar, localizado na Praia de Redinha, de Largo de Mãe e Iemanjá. Foi responsável pelo parecer da comissão o vereador Sueldo Medeiros, que leu o seu opinativo, no qual se posicionou de modo desfavorável ao projeto de lei, até que sejam sonados os vícios nele apresentados. Foi posto em discussão o parecer do vereador Sueldo Medeiros. A vereadora Nina de Souza disse que o parecer do vereador Sueldo era irretocável, no entanto, sugeriu modificação, qual seja, fazer uma diligência por escrito que acrescentasse ao parecer desfavorável, enquanto não fossem sanados os vícios, e estabeleceu um prazo para isso. O vereador Sueldo concordou com a sugestão de Nina e explicou que o parecer foi, naquele sentido, haja vista haver decidido tomar essas posturas mais atentas quanto aos projetos, com a preocupação de fundamentar o parecer. Por conseguinte, deixou a critério do presidente acatar ou não a sugestão da vereadora Nina. O vereador Sandro Pimentel decidiu devolver o projeto ao vereador que o subscreveu, comunicando que aquele estará parado enquanto não forem sanados os vícios. Projeto de Lei 084-2014, de iniciativa do Executivo. O vereador Sandro Pimentel explicou que ele desafeta um terreno em Neópolis para fim de autorização de uso público para funcionamento de uma igreja. O vereador Sandro colocou-se como potencialmente contrário, apesar de ser evangélico, frequentador da Igreja Batista, a concessão de áreas públicas para funcionamento de quaisquer igrejas. acredita que não deve haver essa abertura, senão outras igrejas vão entrar com esse tipo de pedido. O projeto foi emendado pelo vereador Felipe Alves, que fixou prazo de dois anos para a construção da igreja, sob pena do cancelamento. A emenda foi aprovada pelas Comissões de Finanças e de Justiça. O vereador Sueldo Medeiros quis saber se o projeto apresentava croqui ou material do gênero. O vereador Sandro Pimentel verificou que seguem anexas planta e planta da fachada, assinadas por arquiteto. Esse projeto anteriormente teve parecer favorável. O vereador Sandro afirmou que houve um pedido de vistas pelo vereador Hugo Manso, que não apresentou despacho para verificar se acarretaria algum problema para o posto de saúde que existe ao lado do terreno a ser destinado à construção da igreja. e para averiguar com os moradores do entorno se há interesse deles por parte desta construção. No entanto, isso não foi feito. A vereadora Nina de Sousa sugeriu que fosse feita pela Comissão de Constituição e Justiça dessa legislatura uma leitura do retro-mencionado projeto para ferir uma opinião atualizada para conhecer mais profundamente as intenções acerca da proposta. A vereadora Nina colocou-se como favorável ao encaminhamento do projeto de lei para o novo relator. A vereadora Natália Bonavides manifestou-se favorável à proposição da vereadora Nina e acrescentou que o município do Natal de acordo com a respectiva lei orgânica não pode embaraçar os cultos de quaisquer religiões mas também não pode subvencionar em detrimento de outros. Uns em detrimento de outros. Dessa forma, a vereadora Natália entende que esse projeto de lei viola a lei orgânica do município. O vereador Sueldo falou que o município recebe pedido de todos os credos mas ainda assim acredita que a sessão de terrenos públicos deve exigir uma análise mais cautelosa porque há várias problemáticas que podem surgir ao redor disso. O vereador Sueldo concorda que o município deve investigar cuidadosamente e a partir daí fazer a sessão por tempo determinado para poder continuar com o controle daquela área. O vereador Sueldo acrescentou que se for mudar de relator seja talvez necessário visitar o espaço questionado e inloco. O vereador Sandro Pimentel ressaltou que a área é extensa e nobre e assim considera prudente seguir a proposta da vereadora Nina e designar outro vereador como relator para que seja feita uma melhor instrução. O novo relator responsável pelo projeto foi o vereador Sueldo Medeiros. Projeto de lei nº 07 barra 2015 de autoria do vereador Sandro Pimentel. O projeto torna obrigatória a reserva para veículos privados com transporte de gestantes ou de crianças de 0 a 4 anos de idade em 5% de vagas de estacionamentos públicos ou privados de forma a garantir a comunidade a comodidade aliás para acesso aos equipamentos. O projeto continuou em stand-by encaminharam-se as considerações finais. A vereadora Nina colocou que trabalhar realmente enquanto vereador que se importa com o Natal é uma luta pesada e por isso encaminhou que tudo que houvesse sido decidido nas reuniões desta comissão fosse repassado por escrito aos vereadores como diligência para que haja uma dinâmica melhor e mais célebre. Agradeceu aos vereadores que acompanham a comissão e elogiou-a ressaltando a importância para o município e despediu-se. A vereadora Natália Bonavides apresentou para informar sobre o projeto de lei de que havia pedido vistas de autoria do vereador Franco Capistrano que trata da possibilidade de explorar o transporte fluvial sobre o rio Potengir. A vereadora manifestou preocupação em relação à questão ambiental ao redor do projeto haja visto o rio Potengir ser muito importante para a cidade e sofrer com o despejo de dejetos e editou três emendas ao projeto de lei as quais iriam protocolar. A vereadora Natália pediu que especialmente esse projeto fosse discutido com calma quando regressasse a comissão de justiça uma vez que é muito genérico em seu texto. A vereadora finalizou e desejou bom trabalho a todos. O vereador Sueldo Medeiros manifestou a felicidade pelo fato de a comissão estar conseguindo dar vazão aos trabalhos que eles são competentes e lamentou a ausência da vereadora Vilma de Faria. Aproveitou o ensejo e comunicou que deu entrada num projeto de resolução que cria e regulamenta a Frente Parlamentar de Engenharia, Arquitetura e Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano que trata de assuntos tangentes também ao planejamento urbano. O vereador Sueldo encerrou suas palavras e passou para o presidente da comissão. O vereador Sando Pimentel informou que ele e a vereadora Nina tomaram posse no complã na data desta reunião. Depois passou a palavra aos assessores que quisessem se pronunciar. O assessor Adler Fontenelle do gabinete do vereador Sueldo Medeiros falou em relação ao projeto que excede um terreno pertencente à prefeitura para construir uma igreja. dizendo que é importante analisar se isso trará benefícios ao município do Natal. Não havendo mais intenção de fala por parte dos presentes, o presidente da comissão, vereador Sando Pimentel, declarou encerrada a reunião. Só isso, presidente. Chegou a terceira ata, para a gente ser equânime aqui, eu vou ler essa terceira ata. Nós lembramos, a vereadora Nina leu a ata da segunda reunião, o vereador Sueldo leu a ata da quarta reunião, eu vou ler a ata da terceira, e aí zera todas as atas. Aos 21 dias de março do ano 2017, do plenário Eric Hackett, da Câmara Municipal do Natal, situada na rua Jundiaí, número 546, nesta capital, precisamente, às 10 horas e 30 minutos, sobre a presidência do ensino do senhor vereador Sando Pimentel, reúne-se a comissão do planejamento urbano, meio ambiente, habitação, lei ação participativa e assuntos metropolitanos. Havendo número legal, invocando a pautição de Deus, o senhor presidente declara aberto a presente reunião. Estavam presentes os senhores vereadores Sando Pimentel, e na Sousa. Fizeram presença também na reunião os assessores dos atuais membros desta comissão, Gisele Daniel de Almeida, Anderson, Michel dos Santos Gomes, Arthur Ricardo Andrade do Amaral, Renata Luna de Lima, Danilo Prisco Antunes, Alisson Moisés de Medeiros, Natália Candice Maia de Medeiros, Rodrigo Fernandes Alcoforado, Tânia Lúcia Cabral de Almeida Paiva, Paulo César Corrêa Paz e João Vitor Pereira Leal. Foram aprovados os seguintes projetos de número 026 de 2016, que dispõe sobre critérios para embarque e desembarque de mulheres fora de parada de ônibus em período noturno nos veículos de transporte coletivo no município de Natal e de outras providências, PL 030 de 2015, que dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios, casas de construções abandonadas ou desocupadas localizadas no perímetro urbano e de outras providências, o 77 de 2015, que dispõe sobre a proibição do descarte de resíduos sólidos no logadores públicos do município de Natal e de outras providências, a vereadora Natália Bonavides pediu vistos ao projeto de lei 148 de 2015, o qual dispõe sobre autorização ao poder público municipal a explorar o transporte fluvial entre as margens do rio Potengi, ladeando as comunidades do bairro da Redinha, Salinas e a extensão da margem ladeada pelas comunidades do Passo da Pátria, Pedra do Rosário e Quintas, até a divisa com o município de São Gonçalo do Amaranto, da outras providências, a vereadora Nina Souza, que foi designada a relatora para o projeto 081-2013, que trata sobre a instalação e sinalização de trânsito bilíngue, português e inglês, nas proximidades dos pontos turísticos e locais estratégicos do município de Natal e de outras providências, tendo votado todos os projetos em pauta, o presidente saudou os colegas e deu por encerrada a presente reunião da Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Habitação, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos da Câmara Municipal do Natal, sendo lavada e assinada a ata pelos membros presentes. Pergunta aos colegas em relação às três atas, com a correção que foi feita na ata número 2, se tem algo a incluir ou retirar ou a sugerir nas três atas. Vereadora Nina? Não, excelência. Vereador Sueudo? Não, concordo com tudo. Podemos, então, considerar aprovada ou não me dada as três atas? Com essas alterações? Com as retificações, sim. Ok. Então, aprovadas as três atas. Pela outra, presidente. Pois não. Gostaria de mandar aqui o meu abraço para a professora Eleika que está ali na galeria, ali. Tinha já cedinha aqui esperando para daqui a pouquinho, às 14 horas, começar no plenário. Muito bem. Não tem a vista de professora Eleika? Está ali, escondidinha. professora Eleika. A senhora é muito importante. Viu sempre. Vem a ficar aqui perto de nós. Venha passar a sua experiência aqui. Ela estava só esperando que a gente chamasse. Antes de iniciarmos os projetos, está presente aqui um dos representantes da mobilização dos terceirizados, e das terceirizadas que fizeram agora pela manhã aqui, vieram pela prefeitura, vieram encaminhados até a Câmara. eu quero dizer que já tinha dito aqui que tem todo o nosso apoio irrestrito. O que depender do nosso mandato e o que depender da Câmara, eu posso falar isso porque os colegas têm dito isso exaustivamente, podem contar, sabendo que o apoio da Câmara é limitado, ele tem um limite, vai até certo ponto. Mas, do que depender de nós aqui, o nosso apoio já tem. Então, eu queria, antes de começar aqui, abrir um espaço ao Elber, é o Elber? O Elber, que é trabalhador da empresa SS, uma das empresas que está com salário atrasado, dentre, eu acho que todas, são quatro, todas as empresas estão com salário atrasado, umas mais, outras menos. Outras salário, alimentação, transporte, enfim, tudo. Então, eu queria passar aqui sete minutos para o Elber falar sobre as suas angústias e, de preferência, se você puder ensinar para a gente, para quem está nos assistindo também em casa, qual o milagre, como é que vocês fazem para sobreviver com dois meses de salário, com três meses de salário, com várias alimentações, com transporte atrasado. Ensine isso, porque, pelo menos para mim, eu não sei como é que vocês conseguem fazer. primeiramente, bom dia a todos que estão participando dessa audiência pública aqui, do nosso amigo Sandro Pimentel, vereador, que é o presidente da... Eu não sou de falar muito, mas chegou a hora, né? A gente vem na luta grande, recebe um salário, fica dois atrasados. Aí, fizemos um pequeno grupo, que desse grupo está aí, o movimento que a gente fez hoje, mais de 300 pessoas. Fomos ver se o prefeito abria as portas para a gente, saber a posição dele, porque acontecia isso aqui dentro da nossa cidade de Natal, que é dez de muito tempo, não é de hoje. Eu acho que alguns vereadores sabem disso. E a gente, não calando a boca, que eles queriam que a gente calasse a boca, como a professora Eleica trabalha, já foi professora, sabe a situação das escolas, as dificuldades, e muitas gestoras não é pela gente. Como assim? A gente diz, diretora, vai vindicar alguma coisa lá na secretaria, sobre, eu vou, mas, amanhã, sexta-feira, tem gente de férias, de dezembro, que não recebeu ainda, nem tirou as férias, nem recebeu o seu salário. E a gente, quando trabalha, a gente é digno do nosso trabalho, a gente cumpre nossos horários, passa doze horas dentro de uma escola, para quando chegar no final do mês, nós temos nosso dinheiro para pagar nossas dívidas. Hoje, todos que estão aí, alguns estão sendo até despejados de casa, e pede de aluguel, contas atrasadas, eu mesmo, minha moto, faz dois meses que eu não pago ela. Dois meses que o meu salário está atrasado, eu sou da empresa SS, mas tem a Craste, Preceves, a Pretogás, que é o secretário dos colégios, e eu vejo a causa de Sandra aí, sempre na luta pelos vigilantes, e venho aqui em nome de todos, não só os porteiros, todos terceirizados, para o senhor dar o apoio a gente. Quando puder usar o nome do senhor para chegar, reivindicar os pagamentos da gente, a gente agradece muito de coração. Viu, seu vereador Sandro? Eu não sou de falar, mas hoje eu vou botar minha cara aqui. eu não sei como é que vai ser amanhã, porque todos que fazem isso aqui, amanhã está desempregado. Não aguento mais. Então, por isso que eu estou aqui falando nesse momento agora, e queria que vocês usassem a consciência que não estou aqui porque eu quero nem ser bonito, é porque eu trabalhei e quero receber. Só isso. Diga aí, você trabalhar, chegar na data e não tiver. Aí você fica muito triste, e a diretora quer que você trabalhe rindo. Isso que é o chato. E graças a Deus as mães dos alunos apoiam a gente. A gente veio da prefeitura caminhando, nós íamos vindo direto para cá, mas nós não. Está tendo assembleia ali que está todo mundo lá, gestor, professor, tudo lá, debatendo. O pagamento deles estão em dias. Se atrasar um dia, eu queria que você visse dentro do colégio que tem professor que disse que não vinha amanhã. Um dia. A menina da classe faz três meses. Dia primeiro, aí foi três meses. e... Isso é isso aí. E a gente passou lá para mostrar às professoras que não só eu, como todos que estão lá fora são capazes de reivindicar nossos direitos. Eu acho que todo mundo tem direito. Se você trabalhou, tem que receber. Obrigado, obrigado, Sandro, pelo espaço. Agradeço de coração. Eu acho que essas palavras cheguem a alguns vereadores que tem aqui hoje na casa. nos seus gabinetes e quando chegar uma audiência toquem nesse assunto. Está entendendo? Obrigado a todos pela atenção. Viu, pessoal? Pela ordem. Obrigado, o Elber. O Elber. Parabenizo a você. Eu já tinha dito aqui na sua ausência que todos nós aqui, em mais ou menos intensidade, nós tratamos desse assunto todos os dias aqui. Inclusive, foi assunto que já foi pauta, motivo de convocação de secretário a esta casa, foi motivo de suspensão de convocação, porque tinha um compromisso de sanar esses pagamentos numa sexta-feira, que não aconteceu. ontem mesmo, com a presença da secretária da educação aqui, nós fizemos questão de lembrar e trazer esse problema. A secretária falou aqui que estava devendo dois meses à empresa e pagou um mês ontem. O município está devendo ainda um mês. Então, esse assunto a gente tem tratado e nós aqui estamos à disposição. O Elber, era bom que você continuasse aqui para ouvir. Mas está. Enfim, eu quero... Sim, vai se conceder. Eu quero, inclusive, fazer a leitura de um comunicado e parabenizar o CEMEI que teve a coragem de fazer e eu acho que é assim que deve ser feito, mostrando aqui autonomia, mostrando compromisso social, compromisso público e responsabilidade. Um ofício número 44, datado de hoje, hoje é 24? Ontem, datado de ontem, dia 24, foi encaminhada à secretária municipal de educação um comunicado que diz o seguinte, eu, Ana Maria Guimarães de Araújo, comunico que a partir do dia 25 de abril, hoje, portanto, não será possível continuar realizando o atendimento de nossas crianças pelos seguintes motivos. Dois pontos. Pela falta de encaminhamento de uma ASG em substituição a uma funcionária que pediu exoneração, o atraso dos salários e a falta do vale-transporto para todos os terceirizados. A equipe gestora não tem condições de continuar custeando, então me parece que a equipe gestora estava custeando do bolso, o deslocamento desses profissionais, visto que essa é uma obrigação da empresa contratada pela Secretaria Municipal de Educação. Comunica ainda que após reunião com os pais, nesta mesma data, no caso ontem, explicando os motivos pelos quais estaria suspenso esse atendimento, os mesmos decidiram fazer a denúncia na imprensa local. Não apenas por este motivo, mas também pelo descumprimento do acordo feito com os pais do Bessário 2, que no ato do sorteio, em solidariedade com os outros pais, solicitaram atendimento parcial com o objetivo de acrescentar de 32 para 64 atendimento dos filhos dos trabalhadores, tendo em vista que este CEMEI é o único do bairro de Mãe Luísa que atende esta faixa etária. Ofício número 4, de 16 de dezembro de 2016, mas que até a presente data, três turmas, está em Caixa Alta e Negrito, não foram, vieram, não tiveram, porque está cortado aqui, nenhum dia de atendimento. Como é do conhecimento da Secretaria e demais setores dessa Secretaria, no mês de maio, o Censo Escolar, no ato do cadastramento, tem como, acho que é uma das suas exigências, que o aluno esteja frequentando a sala de aula, que neste ato, deve ser caso, porque está cortado aqui, os pais e alunos não são os culpados, pois diariamente a equipe gestora recebe crianças dos mesmos, exigindo atendimento, fato de conhecimento da Secretaria Municipal de Educação e seus diversos setores. E anexo à assinatura dos pais na reunião, aí aqui está a assinatura e o protocolo feito na Secretaria Municipal da Educação ontem. Então, essa é a situação da educação municipal, disciplina de Natal, situação caos, e o prefeito e o vice simplesmente decidiram fazer turismo nos Estados Unidos e abandonar a cidade. Fato que a gente tem criticado, tem denunciado na imprensa, mas é fato, é real isso. Com tudo isso acontecendo, com esse caos na educação, caos na cidade, lagoas transbordando quando chove, aumento de passagem, e o prefeito está nem aí, o prefeito Casado Eduardo com o seu vice nos Estados Unidos, acho que estava na Disney, lá brincando com o Pateta, e que o Pateta acaba sendo cada uma das pessoas que pagam carga tributária altíssima em Natal. Então, fica aqui a nossa solidariedade a todos os terceirizados e terceirizadas, eu acho que nisso eu tenho certeza que posso falar em nome de todos os colegas vereadores e vereadoras dessa casa. Vereadora Nina, com a palavra. E até assim, voltando a palavra, essa matéria, vou dizer de novo, desde o primeiro dia, apesar que o menino da comissão não está prestando atenção à audiência, desde o primeiro dia, todos os vereadores da casa são uníssonos em reivindicar, cobrar explicações com relação a atraso dos terceirizados. Inclusive, quando veio para cá, quando veio para cá a proposta do empréstimo de 204 milhões, a prefeitura colocou a situação econômica que estava passando, o fato de estar arrecadando menos do que a folha e do que os valores terceirizados, e que o dinheiro era imprescindível para que regularizasse a situação, tanto os terceirizados como o ativo. E esse foi um dos argumentos que nós que votamos a favor do empréstimo, arguimos. Uma, porque nós entendemos que não dá mais para continuar atrasando o dinheiro dos terceirizados. Então, isso é muito importante de ser dito, que esta bandeira é uma bandeira dos 29 vereadores. Inclusive, eu hoje falei com a secretária da Miris e ela se comprometeu que sexta-feira esse pessoal receberá. Não tem problema se não receber na segunda, eu, vereadora Nina, vou entrar com o requerimento na terça-feira de convocação da secretária. Comigo não tem muita história. Vou entrar, eu mesma estou aqui em público já me colocando à disposição para entrar com esse requerimento. E quero dizer ao funcionário Elber que não tenha medo que você não será demitido. E se for, eu já estou me colocando à disposição para advogar a seu favor, sou advogada, entendeu? E não vamos deixar você desamparado, porque nós sabemos que é legítimo você é pai de família assim como os outros pais e mães de família e não pode ir para a rua porque estão reivindicando o pão de cada dia. Obrigada, Sérgio. Muito bem, obrigado. Então, vamos seguir agora aqui. Nós temos um projeto de lei de número 40. Doutor Sandro, eu estou me retirando porque eu tenho um compromisso agora com uma comemoração do trabalho que é feito lá em Mãe Luísa e há vários anos e eu vou agora participar lá com o grupo. Gostíssimo. E aí, que bom que foi aberto aqui, não é? Sempre será. Esse momento e muito agradecido a todos. Eu acho que essa é uma luta realmente de todos que fazem essa casa porque tudo, agora atrasar salário, jamais. mais. Então, fica aqui o agradecimento. Eu tomo parte, conheço esse, esse e-mail que fez esse comunicado, é considerado com respeito a todos os outros. Para mim, é o melhor e-mail que eu conheço, certo? Lá em Mãe Luísa, muito bom. Uma diretora muito sensata, corajosa. Você veja o que ela fez. Então, isso não é nenhum, vamos dizer, não é nenhum carnaval de forma alguma. Isso é uma verdade que atinge a muitas pessoas. Então, nós estamos aqui, vereador Sando, obrigado também, que está sendo falando aqui, sobretudo, parece que a crasse, parece que é a mais, vou usar uma expressão um pouco grosseira, é a mais velhaca. Parece que é. Entende? Não tenho conhecimento. Mas, de qualquer maneira, é hora de a gente gritar. E é o que estamos fazendo aqui. Obrigada, eu estou indo lá para o meu compromisso agora com o pessoal lá de Mãe Luísa. Obrigada. Obrigado, professora Eleica. Espero, inclusive, que outros semeios façam o mesmo. É importante nesse momento. E não é só a educação. As secretarias todas estão com atraso de salário dos terceirizados. Todos. Todas elas. Não tem nenhuma melhor do que a outra. Vereador Ranieri Barbosa, projeto de lei número 40 de 2016, que denomina a rua Humberto Nese, o logradouro público municipal que especifica este projeto. Eu mesmo vou fazer o relato dele aqui. Ele denominou de rua Humberto Nese um logradouro público municipal sem nome, localizado no bairro Lagoa Nova, que cruza o estádio Arena das Dunas. Fica declarada como área de caminhada a rua de que trata o capítulo deste artigo, devendo o Poder Executivo adotar medidas de apoio à prática de caminhada nesta área. Esse projeto, como já disse, ele é de 2016, de abril de 2016, está completando o aniversário agora, passou pela Comissão de Legislação e Redação Final, teve o seu parecer favorável, passou também pela Comissão de Planejamento Urbano, teve parecer favorável à época pelo vereador Claus Araújo, que era desta comissão, e aí ele precisa, então, ser votado neste momento. Então, eu gostaria de colher o voto agora das duas colegas vereadoras e do colega vereador. Então, vereadora Nina, vereadora Natália e vereador Sueldo, como votam? Enquanto a vereadora Nina dá uma examinada, rápida dizer que agradecer a todas as pessoas que nos acolheram tão bem nos ônibus hoje pela manhã, em mais uma visita que fizemos nesse trabalho de rotina que temos tido, mesmo depois de um aumento de passagem ontem, eu fui muito bem recebido e aplaudido nos ônibus. Então, eu noto claramente que o que as pessoas querem é a presença do seu empregado, do político que ela paga o salário. E é um trabalho que a gente tem feito, eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu quero agradecer o carinho que recebi hoje. Pela ordem, Excelência. Excelência, eu gostaria de solicitar você que fosse redistribuído, porque, assim, nós não adotamos o critério de fazer todas essas questões de acordo com a norma já vigente, então, existem documentos faltando nesse projeto que nos impede de deliberar. Ok, a vereadora Nina sugere que seja redistribuído, então, nós vamos acatar e vamos passar alguém aqui é voluntário, voluntária, para receber? O vereador Sueldo está sendo indicado. Tudo que for nome de rua, de logadouro, de praça, é o vereador Sueldo. Vamos baixar esse decreto aqui. O vereador Sueldo não é... É porque o vereador Sueldo já passou pela secretaria, pela CEMUB, foi secretário, é engenheiro de formação e pode contribuir, eu acho que, mais do que cada um de nós aqui nessa matéria. Então, a gente fica grato porque o vereador tem contribuído muito nessa temática da qualidade nos relatórios aqui dos nossos projetos que tratam dessa temática. Vamos passar, então, ao projeto de lei que teve origem no Poder Executivo, 084, que dispõe sobre a desafetação de parte do terreno de matrícula de matrícula número 45734, pertencente ao patrimônio público municipal, conforme a mensagem 036, 2014, e das outras providências. Quem fez o relato nesta comissão, o vereador Sueldo Medeiros, que eu gostaria de passar para que ele pudesse, além de ler, se ele entender que deve, fazer um relato detalhado, da forma que achar melhor. Bom, senhor presidente, senhoras vereadoras aqui presentes na mesa, assessores, esse é um assunto muito recorrente aqui na casa. E a gente se preocupa porque está escasseando cada vez mais os terrenos de domínio público municipal. e ainda os que restam, estão, muitos deles, ocupados de forma irregular. Tanto que eu tenho, eu estou analisando, juntamente com o vereador Kleber, uma lei que venha ordenar, que venha disciplinar o uso e ocupação do solo pelo privado, desde que ele seja de domínio público. Talvez os senhores não saibam os números, os números, apesar da economia estar em crise, mas tem logradouros aqui ocupados por determinados comerciantes que faturam cerca de meio milhão de reais mês e não pagam um só vintém ao município. É por isso que acontece essa falta de dinheiro, é por isso que acontece essas dificuldades todas. Quando ele podia estar arrecadando, a prefeitura podia estar arrecadando nesses espaços, primeiro podia estar organizado, limpo, bem apresentado, e podia a prefeitura estar arrecadando taxa de localização, eles pagariam pela ocupação do solo e também pagaria taxa de publicidade, e infelizmente nada disso é pago. aí você imagina o universo de vendedores que existe ocupando esses espaços de comerciante, com inúmeras atividades e não paga nem um centavo. Então, com essa preocupação, a gente tem que estar atento não só quando diz respeito a um comerciante, mas quando esse espaço é ocupado seja por quem for. no caso, em comento, é de uma igreja evangélica. Como eu disse na reunião anterior, a vereadora Natália, eu disse que há solicitação de todos os créditos aqui. Às vezes, eu até imagino que era melhor o município fazer uma concessão qualquer para que ele ficasse controlando do que o terreno ser ocupado de forma irregular. Eu tive a oportunidade de visitar o local. Esse local é destinado à construção de equipamentos comunitários. Já tem boa parte do terreno ocupado, tem um campo de areia, tem uma quadra, tem uma pracinha. E o que resta dessa instituição religiosa que é ocupar? Então, resta exatamente 1.800 metros quadrados de área. é uma área significativa para ser ocupada. E, diante da escassez, a gente se preocupa porque tem em determinadas ocasiões que o município precisa construir uma creche, uma expansão de uma escola, não tem, e para fazer tem que desapropriar. Então, eu vou ler aqui o relatório e me encobriram de fazer. fiz uma visita ao local, tive o cuidado de pedir assessoria que fosse até a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo para se certificar se esse terreno era realmente destinado à construção de equipamentos ou ele tinha uma outra destinação no Partido Urbanístico da cidade. E a gente recebeu uma plantinha, eu consultei extraoficialmente, não fiz nenhum ofício, mas a gente foi até lá, conversou com o Departamento de Geoprocessamento e recebemos essa plantinha onde, na realidade, essa quadra inteira é destinada à construção de equipamentos. E, como eu relatei, vou passar para os senhores agora. Trata-se de projeto de lei número 084 de 2014 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a desafetação de parte do terreno de matrícula número 45.734 pertencente ao patrimônio público municipal conforme mensagem 036 de 2014 e da outras providências. Ora, ele está pedindo uma desafetação. Por quê? Porque se é destinado à construção de equipamentos públicos para fazer a igreja, teria que ser desafetado. E aí, como essa comunidade seria beneficiada com essa área no outro local do bairro? Não tem. Como seria? Então, eu, por isso que eu, analisando os autos, nós, juntamente com a assessoria, observamos que está instruído com a seguinte mensagem. Assim, o que está encartado no processo? O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a emenda ao projeto de lei, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o parecer de Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Transporte e Habitação, pedido de vista de um vereador que também consta aqui o que ele fez quando pediu vistas e a planta baixa do projeto de construção. Um encaminhamento me foi feito. Então, o que importa relatar, eu vou passar agora. No que tange a iniciativa, a presente proposição se mostra em consonância com o artigo 39 da Lei Orgânica do Município, que diz, a iniciativa dos projetos de lei cabe a qualquer vereador, ao prefeito e a 5% do eleitorado registrado na última eleição. Parágrafo 1º, é de competência privada do prefeito a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre as matérias constantes nos incisos 1, 2 e 3, 6, 8, 9 e 10 do artigo 21 desta lei. No parágrafo 2º, aos projetos de iniciativa privada do prefeito não são admitidas emendas de que resulte aumento da despesa prevista quando salvo quando salvo ou melhor, desculpe, salvo quando 1, sejam compatíveis com o plano plurianual de investimentos e com a lei de diretrizes orçamentárias. 2, indiquem a fonte de recursos admitidos apenas os provenientes da anulação de despesas, incluindo-se as que destinem a pessoal e a seus encargos ou a serviço da dívida. Parágrafo 3º, a iniciativa popular de projetos de lei será excedida mediante a subscrição de, no mínimo, 5% do eleitorado do município, da cidade ou do bairro, conforme o interesse ou abrangência da proposta. Concernante à matéria, esta também está acobertada pelo artigo 14 da lei orgânica do município. Dessa forma, estão devidamente regulares a iniciativa e a preposição. entretanto, o mérito do projeto, o uso de bem público para a construção da sede da igreja batista regular em Montebello, não se mostra em consonância com os ditames da lei orgânica e os princípios da administração pública. o caputito referido ao artigo 14 da lei maior do município prevê que o uso de bens municipais deve ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso. E quando o interesse público exigir, vejamos, o artigo 14 diz, o uso de bens municipais por terceiros deve ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso. e quando o interesse público exigir, eu repeti o que eu transcrivi da lei. Conforme proposto, o poder executivo municipal está com o intuito de desafetar da condição de bem público de uso especial uma área de 1.800 metros quadrados para a construção da sede de uma igreja. Ocorre que nos autos não está devidamente demonstrada a existência de interesse público. Convém, outro sim, observar que a igreja é beneficiária dessa autorização de uso atualmente funciona de forma adaptada em uma casa cujo terreno mede 15 por 30, ou seja, 450 metros quadrados, mas pede 1.800. Fica demonstrada que a área a ser desafetada é imensamente superior às reais necessidades da igreja. A área em questão está destinada para a instalação de equipamentos comunitários, conforme planta oferecida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, CEMURB, e eu anexei aos autos. É fato que o município de Natal não possui uma disponibilidade de áreas para a construção de equipamentos públicos básicos, como escolas, creches, postos de saúde e afins. Assim sendo, quanto ao mérito administrativo, torna-se inconsequente a autorização de uso de áreas públicas municipais por terceiros e o município posteriormente ter que desapropriar outros imóveis para a construção desses equipamentos básicos. Não é justo. Ademais, o artigo 8º da Lei Orgânica Municipal em seu inciso segundo veda expressamente a subvenção a cultos ou igrejas. aí eu transcrivi para não ser enfadonho. Vou encerrar. Diante do exposto, dou parecer desfavorável ao presente do projeto de lei é o parecer salvo melhor juízo. Senhor presidente, eu despacho voltando aí a... Dado o parecer, vossa senhora já pode emitir o voto junto? Também voto contrário à utilização desse terreno. Vereadora Natália. Presidente, aproveito para justificar a hora que eu cheguei, que hoje nós tivemos na Comissão de Direitos Humanos uma visita ao Centro Pop, em seguida eu desci na manifestação que estava havendo. Queria ressaltar a qualidade do parecer que foi feito. A gente sabe que tem processos com pareceres diversos, não é sempre que a gente encontra um assim tão bem fundamentado, totalmente favorável ao parecer. Obrigado, vereadora Nina. Acompanho o relator, excelência. Ok, então, o meu voto também é o mesmo, então, são quatro votos contrários à iniciativa do projeto, no caso, que tem origem no executivo. Vamos para o próximo. Este? altera, próximo, é um projeto de lei número 17 de 2016 do vereador Anério Barbosa, que altera o dispositivo da lei 6058 de 26 de janeiro de 2010, que disciplina o corte e a poda de vegetação de porte arbóreo existente no município de Natal e de outras providências. Este projeto, deixa eu ver quem foi o relator, o vereador Sueldo Medeiros, que peço, por favor, para publicizar o seu relato. A poda e o corte de vegetação arbórea existente no município, ou seja, nós, nos logradores, de um modo geral, elas estão regidas por uma legislação. São regidas por uma legislação. O corte e a poda. E foi feita aqui uma propositura no sentido de, eu acho que com a melhor das intenções, mas talvez não tenha sido observado. O que é ao pé da letra, da lei. E há uma redundância no pedido. Por isso, eu fui contrário. E até vi também que tinha uma emenda de Ubaldo que diz, é o seguinte, quem é que pode fazer o corte e a poda de árvores em qualquer local da cidade? Tem que ter um cuidado, tem que ter o equipamento apropriado, tem que ter, tem regras. Então, não é qualquer um que pode fazer. mas se porventura o funcionário da COZERN, quando ele vai fazer um trabalho qualquer na rede de alta ou de baixa tensão, ou trocar um transformador, seja lá o que for, e tiver uma árvore atrapalhando, ele tem condições de fazer? Tem. Eles têm condições de fazer, sim. mas aí o Ubaldo faz também uma ressalva dizendo que, em caso emergencial, uma coisa é um serviço que você planejou. Então, se está planejado, tem tempo para você requisitar quem de direito. E no caso de ser às pressas, quem é que pode fazer? Pode ser feito por qualquer um, desde que seja habilitado, que tenha o acompanhamento de um agrônomo, que seja orientado, que tenha equipamento de proteção, que tenha tudo, de prática. Mas ele não diz, só diz, está incompleto o pedido dele. Então, eu vou mostrar como foi que eu relatei. Por isso que eu fui contrário. Pela ordem, excelência. Antes de, vossa excelência, relatar, nós tivemos, temos uma olhada, e a solicitação do vereador Ranieri é a inclusão de um parágrafo a mais. tem a norma e ele solicitou a inclusão desse parágrafo. O artigo 13, veja o que ele está pedindo, você anotou? O artigo 13 está pedindo que altere o dispositivo da lei 6.058 de 26 de janeiro de 2010, que disciplina o corte e a poda de vegetação de porte arbóreo existente no município de Natal e das outras providências. Então, o artigo 13 da lei que está e consta nos autos, diz o seguinte, a realização a realização de corte ou poda de árvores em logradores públicos só será permitido a, primeiro, funcionário da prefeitura com a devida autorização por escrito do órgão municipal competente, dois, funcionário de empresas concessionárias de serviços públicos, desde que é cumprida as seguintes exigências, a obtenção de prévia autorização por escrito do órgão municipal competente, incluído detalhadamente o número de árvores, a localização, a época e o motivo do corte ou da poda. B, acompanhamento permanente de engenheiro agrônomo responsável a cargo da empresa. 3, soldados do corpo de bombeiro nas ocasiões de emergência em que haja risco iminente para a população ou patrimônio, tanto público como privado. Então, esse artigo ele deixa bem claro quem é que pode fazer. Aí, o que é que ele está pedindo? Que a gente altere para incluir o quê? Para dizer o quê? Que qualquer pessoa faça? Não. Que a pessoa que vai fazer tem que estar apta a fazer. Então, não é uma redundância, não. O parágrafo primeiro que ele quer que inclua, que Ranieri solicitou. O parágrafo primeiro. Vou dizer melhor do que eu. da lei nº 6.058, de 26 de janeiro de 2010, o seguinte parágrafo. O corte ou a poda de árvores em logradouros públicos que estejam em contato com a rede elétrica deverá ser feita por funcionário da empresa concessionária de energia elétrica. cumprindo as seguintes exigências. Eu posso até estar enganado, mas eu acho que está havendo aqui uma repetição. Ele não quer vincular que quando haja poda que passe por um fio, seja pela Cosep? Ele diz que deve ser. Deverá ser feita. Então, acho que ele quer assim, que quando a árvore passar por um fio, terá que ser. Normalmente, quase que sempre onde tem árvore que passa cabo, ele intercepta alguma árvore. Se na ocasião da substituição de um cabo, sei lá, de alguma coisa, que ele tenha que fazer uma poda para facilitar o trabalho, ele está pedindo que a gente altere o artigo 13. Mas eu acho que no artigo 13, na minha interpretação, eu já digo que quem é que pode fazer? Funcionário da prefeitura, funcionário de empresas concessionárias e a Cosernio Neoenergia, como é que chama? O 13 diz que pode. Ela já é. Ela é uma concessionária. O 13 diz que pode e aí o parágrafo tenta vincular que nos casos que passe fio, deve. Ou seja, que seja uma obrigação. Aí, se ele está obrigando que faça a CESUR, nunca vai poder fazer? É o que eu estou entendendo. Quando ela for substituir uma rede. Porque a iluminação pública não é a Cosernio quem faz. A extensão de rede quem faz é a Cosernio. Vamos assim chamar de Cosernio que o povo assimila melhor. Mas a substituição do braço, da lâmpada, ela sempre é feita ou de um relé fotoelétrico é feita pela CESUR. Entendeu? Que é justamente antigamente era com recursos da TIP, taxa de iluminação pública. E a extensão de rede era feita com a IUE, Imposto Único sobre Energia Elétrica. Isso foi extinto e passou a receber o nome de COSIP, é a contribuição sobre iluminação pública. Então, o que o município faz através da CESUR e das empresas terceirizadas é justamente no sentido de substituir um braço ou então iluminação especial. ambiental. Então, eu posso, vocês me ajudem, mas eu estou entendendo que o artigo 13 da lei vigente, ele permite... Seria até mais... ninguém vai se meter a fazer, até porque, se for fazer, sabe que está cometendo um crime ambiental. Então, quem vai fazer é quem está apto a fazer. E aqui a lei contempla. Ele está dizendo só que, ao invés de permitir que possa obrigar, eu acho que na hora que obriga, aí limita só a COSERN, aí fica mais complicado. Quando você fizer um pleito à CESUR, a CESUR vai se reportar à COSERN, porque só ela agora vai se obrigar a fazer. Entendeu? Então, eu acho mais... Eu acho... Mas se vocês acharem conveniente, a gente pode retirar, analisar melhor. Inclusive, eu ia falar sobre isso com o Ranieri, mas não houve tempo hábil. Não, acho que pode. Eu ia falar para explicar isso a ele, porque, às vezes, faz com o melhor das intenções. Mas eu estou enxergando que aqui já diz, que tem um acompanhamento de um engenheiro agrônomo, ou seja, não é à toa. Para o cara não cortar onde não deve... Eu acho que pode... Desculpa. Eu acho que pode acrescentar até oralmente que essa explicação que você deu agora da burocratização, que a emenda, eu não vejo a justificativa do parecer, eu não vejo que deve ser porque está redundante. Eu acho que está diferente, só que é uma diferença que não necessariamente vai ser positiva. Pode prejudicar ainda mais. ela vai vincular. Pode ainda tornar mais morosa. Só vai poder ter a poda pelo concessionário da energia quando passar o fio. Ela vai deixar mais... E aí, o que acontece hoje? Eu não sei qual foi a razão, não conversei previamente, mas hoje a Coserno já faz. Ela tem equipamentos, as empresas têm que prestar serviço com aquelas cestinhas, com aquelas lanças que têm e já faz esse serviço. A CESUR também faz. Tem um departamento exclusivamente para isso. Só que, se a gente fizer isso, não é impossível. Mas eu acho que trava mais. Mas, assim, a gente está aqui, pode ser que um assessor enxergue de forma diferente a assessoria da comissão, os assessores aqui, ou qualquer um colega aqui, eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu fiz o relato baseado no que eu interpretei. Fala, Gisele. Ajuda ali, por favor, professora Gisele. Está ligando. Está ligando? Está, sim. Exatamente. A análise do vereador está totalmente correta, porque vai restringir a COZERN, certo? Apenas. Então, vai passar para outro setor e esse enviar para a COZERN. Então, vai ficar ultra demorado. Corretíssimo. É do meu entender e do meu conhecimento. Obrigado pela... Pela ordem, excelência. A intervenção. Pela ordem, vereadora Nina. Nós estamos o tempo todo querendo facilitar o acesso aos serviços. Eu entendi, acho que a explicação da vossa excelência foi fantástica e eu acompanho o relatório até fazendo o adendo que a vereadora Natália estava falando. Os argumentos que a vossa excelência deu oralmente, eles ficaram bem mais claros. Então, não seria a questão do parecer. Você está falando da questão da redundância, mas eu acho que é realmente para que essa inserção desse parágrafo vai burocratizar mais ainda o acesso ao serviço. Digo mais, se quiser fazer alguma alteração, que seja para obrigar ambas instituições a fazerem. Fica estritamente responsável pelo corte e poda de árvores, os organismos tais e tais. Aí eu acho que fica mais pertinente. A gente pode, inclusive depois, se não quiser dar o tiro de misericórdia agora, pode resgatar isso aí, deixar em stand-by e a gente amadurecer a forma de redigir isso aí para não haver assim, má interpretação. Ok. Eu, de minha parte, entendi completamente. Eu não tenho nenhuma dúvida de, em relação ao meu voto. Pergunta aos colegas se entenderam, se a gente tem condição de votar. Eu estou pronto para votar. Ok. Como vota o relator? A favor do parecer. A favor do parecer, que é contra o projeto. Vereadora Natália? Também. Vereadora Nina? Acompanho o relatório. Idem, idem. Então, quatro votos. O projeto foi rejeitado. Tem, tem mais um aqui. Depois eu vou assinando aí, eu vou encaminhar aqui com os meus colegas. O último projeto que nós temos para discutir é o de lei 81 de 2013 do vereador Rafael Mota e também subscrito pela vereadora Júlia Arruda, que dispõe sobre a instalação de sinalização de trânsito bilíngue português e inglês nas proximidades dos pontos turísticos e locais estratégicos do município de Natal. Esta comissão encaminhou a comissão de turismo ainda não deu para aparecer aqui. Então, está com a vereadora Nina, foi encaminhada para a vereadora Nina e depois é que vai para a comissão de turismo. Então, por favor, vereadora Nina. Sr. Presidente, Sra. Vereadora, Sr. Vereador, o projeto Lei 81 de 2013, ele foi de autoridade do então vereador Rafael Mota e foi subscrito pela vereadora Júlia Arruda. Trata-se de um projeto de autoria da nova vereadora Júlia Arruda que dispõe sobre a instalação de sinalização de trânsito bilíngue português e inglês nas proximidades dos pontos turísticos e locais estratégicos do município e das outras providências. Passo ao parecer. Compreendo que o projeto inteira é de extrema relevância para o município natal, o que corrobaria para o entendimento de sua aprovação nesta comissão. Porém, não vislumbro com devido respeito que ele esteja dentro do rol das competentes desta comissão, se não vejamos. Aí eu transcrevo aqui o artigo 64, que são as prorrogativas da Comissão de Planejamento Urbano, Ambiente, Habitação, Legislação, Participativa e Ações Metropolitanas e analisando inciso por inciso, salvo o melhor juízo, usar até as terminologias de Tueudo, eu não vejo que seja a atribuição nossa dessa comissão a verificação. Salvo o melhor juízo, é muito chique. Aí, desta forma, no meu entendimento, meu humilde entendimento, deve o projeto ser levado imediatamente à deliberação da Comissão de Turismo, desde portanto de emitir parecer. E isso é até uma forma de a gente ir se disciplinando, a gente tem que realmente se ater às competências da nossa comissão. Então, a instalação das placas em português e inglês em locais turísticos não estão. Quais são as nossas prorrogativas? Política de desenvolvimento municipal, sistema municipal de defesa civil, projetos atendentes à fiscalização de obras e serviços pelo município, autarquias, entidades para estatais e concessionárias de serviços públicos de âmbito municipal, matérias relativas à urbanização da cidade, mercados, feiras matadoras, soldos e as referentes à alienação de bens, aquisição de bens e imóveis, doação, otorga e concessão de serviços públicos e uso de imóveis, projetos que dispõem sobre denominação e alteração de vias e logradores públicos, matérias que dispõem sobre meio ambiente, sobre preservação e equilíbrio ecológico, opinar sobre todas as proporções de matérias relacionadas à habitação, inclusive relacionadas à regulação fundiária e assistência às pessoas por calamidade, exercer a fiscalização e o controle de atos do Poder Executivo na área de habitação, receber sugestões de iniciativa legislativa apresentada por associações e órgãos de classe, sindicatos e das organizadas pela sociedade civil, emitir pareceres técnicos, exposições e propostas de atividades científicas e culturais, participação de ações voltadas à integração das câmaras principais no município que compõem a região metropolitana de Natal. Então, analisando isso, com devido respeito, eu acho que não é prorrogativa analisar esse projeto nessa comissão. Ok, concordo. Na época, como esse projeto é de 2013, esta comissão, ela incorporava também o tema transportes. Então, como foi desvinculada agora no início do ano, nessa legislatura, o tema transporte, passou a ter uma comissão específica, então, por esse motivo, a gente estava aqui, então deve ir para a comissão de transporte também, além da de turismo. Então, eu concordo perfeitamente com o parecer e quero perguntar à vereadora Natália se tem o mesmo... De acordo com o parecer. Vereador Sueldo. concordo que nós não devemos votar aqui e ir para a comissão de turismo e também para o transporte. Acho que deve ir para a comissão de transporte. Afinal, a nossa comissão está trabalhando e correspondendo aqui à expectativa. muito bem. Muito obrigado, então. Este é o encaminhamento aprovado. Pergunta... Tem mais algum? Não tem mais nenhum projeto para hoje. Quer perguntar aos colegas se algum dos nossos aqui, ou assessores, querem fazer algum fechamento? Ninguém? O que é o meu nome daquele? Então, se não tem, vou encerrar. Não sei. Falar? Então, não tendo, nós vamos informar, eu e Natália, ontem, nós protocolamos, tanto na esfera judicial, como na esfera política, no caso aqui na casa, duas iniciativas conjuntas, um decreto legislativo e uma ação judicial, ambas iniciativas com o mesmo foco, no sentido de tentar anular o aumento das passagens que aconteceu ontem, que, ao nosso ver, ao nosso olhar, foi irregular, porque não estava na pauta da discussão do Conselho Municipal de Mobilidade, o tema do aumento das passagens, porque a Câmara não foi convocada a participar da reunião que aconteceu, e também porque o prefeito estava ausente do país, ele e o vice. Então, não poderia conceder um aumento. essa é uma opinião nossa, com base nesses itens. Então, nós demos entrada, esperamos ser lido, hoje é que deverá ser lido em plenário o decreto e, judicialmente, vai ter o trâmite que a Justiça achar que deve. Alguém mais? Vereador Sueiro, Natália, Nina? Não estou satisfeito com o quê? Ok. Então, estamos encerrando mais uma reunião da Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Habitação e Um Dia Eu Vou Decorar, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos, desejando aqui a todos um excelente dia, Deus abençoe a cada um de nós, estaremos daqui a pouco, às 14 horas, aqui para mais uma sessão ordinária. Obrigado. TV Câmara, a TV do povo de Natal.